Jesus está voltando Ele vem para buscar a sua igreja E você continua no mundo a pecar Esquece que Jesus prometeu voltar Você que vivia num mundo angustiado Meio de pecados sem consolação Vivia sofrendo de tanta madura Sem ter esperança no seu coração Mas porém um dia alguém me falou Do amor de Deus Porém eles recusaram Não quiseram aceitar Na frente daquele céu Começaram a se desculpar Amigo que me escuta neste momento Escute com atenção o que tu fala Quantas vezes eu bati Em sua porta Mas por você Eu não fui reconhecido Quantas vezes em oração Me convidava Vem sentar Vem sentar A minha mesa Meu mestre querido Quantas vezes eu cheguei A hora marcada Mas você Sempre me mandava embora Em uma noite de quinta-feira Depois do ensaio de um coral Uma jovem grande Ao sair da igreja Pediu ao Senhor Que a livrasse do mal Ao desembarcar